Bom, comecei o programa falando aqui de combustíveis, né? E a gente tem expectativa de mais um aumento hoje, já foi autorizado pela Petrobras e a gente está cada vez mais próximo dos R$ 8,00. A gente vai para a tela aqui para conversar com a Maíra, que começou um passeio. Quando a gente fala de preço aqui, sempre você que entra na pesquisa, Maíra. O que você já viu e o que você vai mostrar para a gente ao longo do programa? Oi, Porta Nova, bom dia para você. Para quem está acompanhando a gente no DF no Ar, eu digo que um passeio, a gente costuma se divertir, né? Esse, na verdade, é um passeio que a gente começa a ficar meio aflito, porque a gente vai vendo o preço da gasolina e já vai pensando no orçamento que fica apertado com mais essa alta, né? É a quinta semana consecutiva de alta no preço da gasolina, 2,5% de aumento nesse preço. E o que chama a atenção é que o Distrito Federal está na lista dos locais aqui no Brasil com as maiores altas. É o terceiro lugar, ficando apenas atrás do Rio Grande do Sul, onde a gasolina chegou a ser encontrada a R$ 7,99. Minas Gerais, R$ 7,59. Em terceiro lugar está o Distrito Federal com um preço de R$ 7,49. Porta, a gente percorreu alguns postos, sim, da Asa Sul. A gente está vindo ali do final da Asa Sul, estamos na metade, aqui na R$ 206. E o que a gente percebeu? Ainda não encontramos um posto com o valor de R$ 7,49, conforme foi anunciado pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, com o levantamento que eles fizeram. A gasolina mais cara que nós encontramos aqui na Asa Sul até agora foi R$ 7,24. Agora a gente percebe que os postos, eles vêm mantendo uma constância no valor de R$ 7,19, como esse daqui que nós estamos mostrando agora ao vivo. E o que chama a atenção, viu, postos vazios, ninguém está abastecendo, o pessoal está aí com o bolso apertado mesmo, cansado de tantos aumentos, se reorganizando para saber se enche o tanque, se não enche, se coloca apenas o suficiente, porque diante de tantos aumentos fica difícil a gente se reorganizar financeiramente, né? Nosso papel hoje é justamente fazer um tour aqui pelo plano piloto, a gente vai passar em vários postos, a gente vai anotando o preço desse combustível, se há uma facilidade de pagamento, dependendo de algum posto, se baixa um pouquinho esse valor, para que a gente possa trazer esse serviço e possa orientar o pessoal que está assistindo ao DF no ar para saber qual a melhor forma de abastecer, qual a melhor estratégia, onde a gasolina está mais barata, onde ela de fato já aumentou hoje, a gente vai fazer isso hoje aqui no DF no ar para trazer esse serviço, serviço que é realmente importantíssimo, né, Porta Nova? Exatamente, a autorização foi ontem, então a gente tem aí uma possibilidade de aumento ao longo do dia e também no resto da semana, porque tem imposto ainda com, claro, com estoque, foi pago com valor antigo. A gente vai continuar acompanhando e mostrando para você ao vivo aqui no DF no ar.